E ficar ruim é um tutorial de como não finalizar o seu cabelo. Ai! E aí que tá finalizando? É tudo, mas eu tô com medo do resultado. O que que tá fazendo? Tô deixando. Ah, na força do ódio. Não é o jeito que eu costumo finalizar. Então de zero a dez... Oi meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar Digi. E no vídeo de hoje eu vou deixar o meu namorado finalizar o meu cabelo. Olha, eu vou deixar ele escolher o creme de pentear, o acessório, escova, pente, vou deixar ele escolher tudo. Mas vou alertando ele em alguns detalhes, porque eu quero um cabelo definido e não com muito volume. Gente, eu deixei ele escolher qualquer creme de pentear ali. E ele foi no definição máxima da sala online, porque ele gostou mais dessa embalagem, que tem mais informação. Ele achando que esse aqui era até mais caro. Mas na verdade, esse aqui. E os dois tem resenha aqui no canal. Então ele escolheu esse aqui. Eu gosto bastante, defini bastante. Agora vamos ver se ele vai acertar na quantidade de creme. Pra sim, me trazer definição. E não frizz. Frizz é os cabelinhos arrepiados. Sou Eduardo, o namorado dessa pessoinha aqui que me acordou pra fazer finalização de cabelo. Meu estresse. Agora, tu não pode pegar tanto creme, não precisa. Ainda mais se tu tiver que molhar mais o meu cabelo. Quem quer finalizar? Tá, vai. Então pega tudo. Tem vários aqui. Eu nunca finalizei com esse aqui e os outros já. Não, essa daqui não. Pode também na cara. Ah, vamos nesse aqui. Neste. Nunca gravei com a minha ringlete tão alta assim. É também? A altura. Meu Deus! Calma. Quer que o meu cabelo fique dividido? Assim, ó. No meio. Pro lado. Ou sem nenhuma divisória? Talvez pro lado. Tá. Realmente, o cabelo é meu que mais usa. É. Tudo bem. Vou olhar mais o meu cabelo. Tá quase seco. Hum? Tá. Se eu torcer, escorra. Não, embaixo tá seco. Cadê o... O que eu tava usando? Ali. Vai. Tô molhando mais alto pro cabelo. Vai finalizar então de úmido pra seco, meu povo. Não é o jeito que eu costumo finalizar. Mas vamos lá. O que que tu pegou de creme aí? Se tu passar mecha por mecha, pegar de pouquinho em pouquinho, o frizz vai ficar controlado. E mais definido. Então... Só tô te dando umas dicas aí pra ti. Tem uma noção de o que que é finalizar o cabelo. Isso é medo, porque ela não deixa me passar no cabelo dela. Tá, vai. Tô deixando. Tá? Na força do ódio. Tem que desembarassar. Tá, calma. Calma. Tá lindo. Vai usar a escova mágica. Aqui, ó. Desembarassa. As pontinhas. Sobe aos pouquinho. Pra não quebrar o meu cabelo. Tutorial de como desembarassar o cabelo. Eu achei que era tudo por minha conta hoje. Tô te dando dicas. Tá, mas a gente aprende errando. Tá. Mas aí quem vai ficar com o cabelo errado? Meu namorado. Imagina eu num cabeleireiro. Não, não. Faz isso. Faz isso. Faz assim. Faz assado. Eu num cabeleireiro. Eu guiando ele pra arrumar o meu cabelo. Você ia te correr? Eu guiando. Faz tanto tempo que eu num aluno cabeleireiro. Anos. Desde a minha transição capilar. Niauuu. Tá ficando bom, Bob? Ai, porra. Não. O chuveiro. Tá, tá ruim, né, Bob? Tem que passar mais creme. Tô com medo nas portas. E sobe. Ai, orelha. Vou pegar mais creme. Não tem mais nada, meu amor. Não. Tô com medo tá ficando branco. Não tem mais nada, meu amor. Tá ficando branco. É aí que tá finalizando. É tu, mas eu tô com medo do resultado. Confia. Olha o cabeleireiro. Desde que nasceu. Tô aceitando outra colher dessa aqui, ó. Que é de açaí. Não é que eu queira açaí. Eu quero a colher. Eu vou lá, como açaí que estraga a colher. Não. Ué? Não, não vale. Tu queria a colher. A colher é pra mim, então. Infelizmente, eu tenho que comer o açaí. Pra ela ser minha, senão a colher vai ser tudo. Eu vou fazer o seguinte. Quando você estiver fazendo as coisas no centro, vou lá pra ele ser a colher de açaí. Não, eu quero açaí. O que? Tu falou que nem era tanto pra ela sair. Eu quero os dois. Vai acabar com o teu escuro. Amor. Eu quero os dois. O açaí e a colher. Tô sendo sincera. Que tu não tá tocando, amor. Se tem uma parte que tu não passa creme, fica assim. Fica muito fresco. E no fim, ele acabou usando, acho que umas três colheres, né, mano? Umas três colheres. Essa daqui é uma colherzinha de chá. Só um pouquinho maior. Dois dedos. Duas colheres de creme. Três. Tô deixando pra finalizar o meu cabelo. Tenho que deixar eu cortar teu cabelo. E eu vou te debarar a menos. A gente não tinha conversado sobre isso. Um dia pra finalizar. Um dia pra finalizar. Eu não deixo ninguém tocar no meu cabelo. Então é o primeiro que tá tocando no meu cabelo. Depois que eu aprendi a cuidar. Tô o primeiro. Nunca ninguém tinha desembarassado o meu cabelo. Ó, que privilégio. Não, nem estresse. Tá com a barba, então. Meu cabelo e a minha barba eu tô na regra. Tá. Mas uma hora ou outra não vai estar. Ah, sabe como é que é? Tô trabalhando, às vezes eu tiro. Só fui. Desculpa. Não é, desculpa, é verdade. Tu vai fazer fitagem? Fala português. Fitagem é aquilo que eu te mostrei. Pega uma mecha. Aqui. E faz isso aqui. Ip. O que é isso? Tu não quer com peitinho? Vou fazer com peitinho, viu? Vai se trovar. Tá, pode pegar com peitinho. Tá, não é pra mim, né? Mas que coisa. Ai, fazia o vídeo, ama. Vai ficar tomando 90% da minha parte no vídeo, se eu não gostei. Tô deixando, ó. Tô deixando. Tô obrigando pra deixar, senão já pega o peitinho e já sai bem louco. Aí tu passa uma vez, passa outra. Isso daí pra desembarassar. Agora passa de novo. Listo. Tá, já mas sai contigo. Tô cansado? Não. Ui. Ai, não. Ué, pra quem não tava cansado? Eu não tô cansado. Por quê? Tá muito gritadinho nele, não é uma coisa que combine muito comigo. Pode apertar. Eu tô apertando. Tá prometido? Não, não. Meu cabelo? Hoje não é teu. É teu, então. Hoje tá no salão de dozeiro. O que tá fazendo? Ai! Deu? Deu. Agora esperar uma década pra ele secar naturalmente, que ele não quer usar secador, difusor. Deixar ele secar e eu mostro o resultado pra vocês. Já se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, que eu posto aqui pra vocês com várias dicas. Esse não teve tantas dicas, né? Vamos ver como é que vai ficar esse cabelo aqui. Se ele ficar bonito. Aí é um tutorial, você segue aí pra finalizar o seu cabelo. Do mesmo jeito, se ficar ruim é um tutorial de como não finalizar o seu cabelo. Ó, viu? Todo vídeo tem dica aqui no canal. Então. Obrigada. Já volto. Depois de horas, eu apareço aqui com o cabelo seco. Meu namorado não quis mais aparecer aqui não, gente. E no meio desse tempo, o que que eu comi? Açaí. Agora eu tenho mais duas colherzinhas pra pegar o creminho. Gente, o resultado foi esse aqui que eu mostrei pra vocês. Eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo eu vou dar um 7. Porque o que tá me incomodando mesmo é o frizz, que foi falta de creme. E de ter finalizado de úmido pra seco. Acredito eu. Deveria ter caprichado mais no creme. Mas ele ficou bem brilhoso. E teve uns caixinhos formados também. Só que tá bem esfarofado também. Isso é mais um ponto que me incomodou. Que ele não ficou bem formadinho em algumas partes. Ficou desmanchado. Então de 0 a 10 vai um 7 por esses pontos que eu citei pra vocês. Que é um pouco de falta de definição. O frizz, tá esfarofadinho. Mas contando com o brilho, ficou macio também. Uns caixinhos desmanchados. Dando aquela aparência de mais frizz. Porque os caixinhos ficam desmanchadinhos, esfarofados. Coloca aqui nos comentários que nota vocês dão pra essa finalização. O que vocês acharam. O que vocês teriam feito de diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Agora na tela de vocês eu vou colocar outras sugestões de vídeos. E eu espero vocês lá. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri